Nós acabaram de completar as coisas aqui. É, o dinheiro. Aí ela vai saber aonde que eu enfiei tudo esse dinheiro. Aí você vai prestar conta pra ela, né? Exatamente. Aí então, e depois, no fim do mês agora, aí eu já pago com a mãe. Tá tudo certo. Não tá nada certo. Tá tudo certo. Ela vai gastar ainda lá. Você não sabe quanto que vai ficar? Não vai gastar, não. Tem que comprar uma boa comida, cara. Depois que você precisar de cerveja, a gente compra a cerveja. Tá tudo bem. Ovo, então, já faz sete meses que você vem ajeitando o aniversário surpresa, hein? Hã? E tá chegando agora, hein? Semana que vem nós pegamos ela de jeito aí. E ela me trata como coisa que eu fosse um saco de lixo. Ah, não é assim não, vô. Ela te ama, vô. Eu aqui sou a mesma coisa de um saco de lixo. Ela não vê a hora que eu desço lá pra baixo, pessoal. É, é. Claro que não. Ela gosta do seu, vô. Ela gosta. O jeito que eu sou tratado aqui, você não sabe. Me conta, vô. Me conta. Abre o seu coração aí. Hã? Ó, você tá sendo maltratado aqui? O quê? Você tá sendo maltratado? Eu sou. É? Maltratado. É mesmo? Eu vou resolver isso. Depois eu te falo certinho. Mas eu vou resolver isso. Tá bom? Já tô cheio, Caio. Carma. É, não. Veja a hora de ir embora pra quê? Pro cemitério. Não, fica aqui. A galera gosta do C. Fica aqui. É. Eu vou dar um jeito nisso daí. Eu vou resolver isso daí. Essa semana, viu? Essa semana nós vamos resolver isso. É. Você vai ver se não. Ah, escuta o que eu tô te falando. Você nem calcula o presente que eu vou te dar. Você nem calcula. Você nem imagina na sua cabeça. Você vai ver. É, garotão. Se prepara, viu? É, você não sabe. Se prepara. Do jeito que eu sou tratado aqui. É. Conversar com ela eu não posso. Agora você pode. Não posso. É só coisa. Manotada em contrapé. É, velho. É o amor, né? 59 anos, né? É o amor. É. Relacionamentos, né, meu filho? Você acha que é fácil? Eu quero righteousness-iste ser para você. Não sei. É claro. Tá certo.